Eita, que coisa boa! Já estou no apartamento com essa vista para o mar, 170 metros quadrados, com quatro quartos, sendo três suítes, quatro vagas de garagem e ele está mobiliado. Olha só, gente! Vista linda, um empreendimento completo com área de lazer clube. O nome do prédio? Montserrat, o queridinho do Bessa, varanda gourmet e um excelente apartamento para você. Fica comigo e confere tudo daí do outro lado da telinha. Se nada, eu quero um apartamento assim, com uma varanda ampla, com vista mar, num prédio completo. Olha só o que eu trago para vocês. Esse apartamento que tem um excelente custo-benefício. Daqui você vê o pessoal caminhando na praia. Ele está sendo vendido assim, mobiliado. Todos os móveis da Bom Tempo, excelente qualidade, quatro quartos, sendo três suítes. Olha essa cozinha. Aqui você tem a opção de fechar a cozinha, deixar ela totalmente fechada, tudo espelhado. Ou abrir e você integrar com a parte da sala. Aqui, gente, outra coisa lindíssima e maravilhosa. Olha essa porta, área de serviço. Você pode fechar ou deixar aberta. Está um pouco escuro porque está sem energia aqui, certo? Mas dá para vocês verem, né? Aqui a gente tem um banheiro de serviço. Esse piso é maravilhoso. Esse piso aqui, ele não é o padrão da construtora. Então, foi totalmente reformado. Bancadas diferenciadas. Olha o tanto de armário, gente, que tem. Olha só. Esse aqui é o único, viu? 170 metros no Bessa, num prédio novo. Porque aqui o prédio é muito organizado. Um prédio que tem uma estrutura de lazer incrível. Vocês vão ver aí a fachada do prédio. Aqui, ó. Banheiro. Social. E aqui a gente tem um dos quartos. Esse aqui é o único que não é suíte. Mas todos os quartos têm visão aqui para o marco. Olha essa visão, gente. Olha esse quarto. Tudo novo, tudo bem organizado. Vai ser vendido assim, mobiliado. Aqui, ó. Porta de madeira mesmo, viu? Essa madeira da boa. Aqui, uma das suítes. Tudo aqui, gente, é de primeira qualidade. O acabamento aqui é excelente. Olha. Aqui dá acesso, ó. Para a varanda. Olha só. Dá acesso para a varanda. E também com vista mar. Esse aqui é para vender rápido, viu? Já saiu o vídeo dele. E agora estou aqui para fazer esse vídeo de novo. Para vocês mais detalhado. Aqui a segunda suíte. Olha o tamanho desse quarto, gente. Também vista mar, viu? Olha aqui a vista. Todo pronto e organizado. Para você que quer chegar só com as malas aqui em João Pessoa. Olha a suíte master. Aqui, ó. A porta de correr. Isola o banheiro. Olha o tamanho dessa suíte master, gente. Olha. Olha só. Olha esse banheiro. Bancada dupla. Hidromassagem. Eita, aqui é completo. Completíssimo. Aqui, ó. Para trabalho. Home office. Também vista mar. Vou mostrar a parte agora de lazer. Para vocês se encantarem de vez e já querem vir se mudar. Olha a cor do mar. Maravilhoso. Se você está gostando, já fala aqui com o Tim Sinato Imóveis. Agenda a sua visita e vem conferir esse apartamento, gente. Olha esse piso. Que lindo. Esse piso maravilhoso. Toda a parte de acabamento aqui é totalmente diferenciada. Olha só. Aqui, ó. Fechei. Ó. Eu tenho a cozinha fechada. Puxei. Tenho a cozinha aberta. Então, aqui é para todos os gostos. Todos os gostos. Todos os ambientes climatizados. Liguei esse ar aqui. Eu climatizo tudo. Certo? Tudo. Mas a gente tem ventilação cruzada. Eu tenho aqui, ó. Abrindo isso aqui tudo. Eu tenho ventilação. Então, eu abro. E deixo tudo aberto. Vocês vão ver. É. A ventilação muda. Certo? Mas se você prefere um ar conexionado, liga. E fica aqui no ambiente climatizado. E fica aqui no ambiente climatizada. Pessoal, essa área aqui ficou perfeita aqui, inclusive tudo isso aqui foi colocado recentemente, essa parte aqui do parquinho, tem essa outra área aqui de churrasqueira, aqui na parte de baixo tem os banheiros e apoio da piscina, o salão de festa é isso aqui tudinho, olha essa área como ficou maravilhosa, esse parquinho de madeira ficou lindo, lindíssimo, olha essa visão aqui do prédio, que visão linda, então você que está procurando um apartamento aqui nesse empreendimento 3 quartos, fala com a gente, agenda sua visita e marca para conhecer, seja online ou presencial, espero por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.